Vamos lá, o Bill precisa falar com a gente Bill Williamson O que esse cara quer? Depois eu vou aí brother na fogueira, agora não Agora eu tenho que falar com o Bill É ele ali, será? Fala aí Bill, fala rápido que eu estou ocupado Fala aí Nós temos algo que fazer que você seria interessada Não vai gostar desse som? Eu já estou cozinhando desde Horsesho, mas você não tirou toda essa comorção em Valentim Nós estávamos preparando para roubar o banco lá antes de você se envolvendo e toda essa nonsense E eu não sei, eu só sinto que é um negócio sem financiamento Não foi minha culpa, foi apenas uma das coisas Como é que toda vez que eu tô em problemas, eu sou chamado de um nerd e um idiota Mas quando você fica em problemas, oh, é apenas uma dessas coisas. É um bom ponto, Arthur. Um ponto muito bom. Ok, mas o que vocês querem eu fazer? Ficar o banco com nós! Você realmente acha que é melhor voltar lá? Vá dar grana! Ficar o banco, Arthur. Então, é o que eu conheço? É o fim do que eu conheço, sim. É o fim das vendas. Muita de dinheiro e muita gente voando. Ok, acho que é melhor olhar para o menos. Devemos esperar até a noite. De qualquer maneira, preciso mudar essas boas se eu estiver fazendo. Ok. Então, Bill. Deve ser adequado. Oh, é. Nós colocamos muito pesquisa nisso. Espero que sim. Ei! Vamos lá. Mr Morgan. O cara? O cara, o cara, Thomas Downs, em espécie de morte. Nome? Ah, não, não parece muito bom. Seu esposa. Eu acredito que ele tem uma esposa e criança. Ela vai assumir a morte, claro, claro. Então você pode... ...não gastar muito dinheiro, ok? Senhoras e senhores, vamos nos roubar um banco. O que é o plano agora? Oh, nós vamos enviar a Karen em frente? Como uma distração? E aí, nós vamos nos levar depois. Só um banco pequeno e uma pequena cidade. Não tem nada tão grande em forma de segurança. Nós só precisamos trazer você como uma política de insurgência. Ah, parece bem. Tudo bem. Tudo bem! Segue-me! Vambora! O cavalo desse cara que está na minha frente é cavalo de guerra. Ele aguenta ouvir tiro e não fica... ...com medo, né? E de alguns animais ele também não tem medo, não. Só que o meu tem resistência e corre rápido. Então... Bem... Isso é garantir. Como eu disse... Nós vamos ver como se parece. Se nós pudermos entrar bem, nós vamos enviar a senhora Jones para o banco. Elas não a reconhecer. Eu vou mostrar os garotos como se está feito. O que você acha dessa vez? Eu não sei. Os garotos sempre gostam da pequena garota. Mas ninguém joga um garotinho como eu. Eles deveriam funcionar. Uma vez que eles estão distraindo, nós vamos entrar. Quando eu estava escutando o lugar o outro dia, só havia alguns garotos. Nós lidamos com eles, e qualquer cliente que estão se sentindo bem. E você sempre se achou como um garotinho, certo, Arthur? Agora eu entendo por que você me trouxe. Ei! Eu tenho mais do que vou. Não... O melhor que eu faço. Ah! Ah! E o Dutch disse, que eu também estou fazendo alguns garotos com esses garotos? O que? Não! O que tipo de garotos? Olha, você não se percebe, Morgan. Eu estou lá, colocando o trabalho do mesmo jeito como você. Eu estou bebendo com eles algumas vezes agora. Parece que eles estão procurando alguma segurança extra. Ah, eu tenho certeza que eles estão. Pode ser algo dentro de nós. Bem... Apenas fiquem com eles. Eu tenho muitos arros nesse fogo agora. Sim, eu sei, Morgan. Eu não acredito que você trouxe para me voltar para Valentine. Não diga-me que você não vai ficar com você deixando aquela bancada. Não realmente. Trabalhar na cidade e não pegar a bancada? Isso é maluco terrível. Eu acho que nós fomos um pouco além de trabalhar. Nós tínhamos um lugar para ver. Você fez, Morgan. Não eu. Eu brilhassei um pouco lá. Um pouco de punta-feira. Deleu com alguns trispares. Ah, é isso mesmo? Como eu disse, você se machucou, é apenas uma das coisas. Eu se machucou. Eu sou o idiota prático. Bem... Bem... Eu não sei o que te dizer. Eu estou surpreendido que você não me já não me arrumou sobre esse dinamite de novo. Um erro! E eu nunca vou deixar isso. O que você precisa? Um pato na frente? Um metal? Só que sei... Eu tenho a liderança nessa. Nós vamos ver sobre isso. Uma vez as coisas se passam. Vamos lá. Então... Eu estou pensando isso. Nós roubamos o treinador de Cornwall. Nós filmamos um monte de seus homens no tempo de ralentão. Nós roubamos o estacionamento, coach. Isso é apenas que você se afirma agora? E agora... Nós voltamos para o único lugar onde ele sabia onde nos encontrar. Isso é um genio de mim. As pessoas nunca olham o que está dentro da sua cabeça. Eu não sei se isso é sempre verdade. O que aconteceu com você? Você está ficando realmente nervoso na sua idade. As últimas semanas aconteceu. Não se esqueça de Cornwall. Ele não pode ter muitos homens em este momento. Ele ficou um pouco de ralentão na sua casa. Mas nós todos caminhamos bem do que isso. Não caminhamos muito. Se quatro de nós poderiam lidar com eles em Valentim, e quatro de nós poderiam lidar com eles depois da coche roba, eu não estou muito preocupado. Se você diz assim. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não. Nós precisamos ir rapidamente. E depois que fomos em Valentim, eu tenho certeza que eles não nos esqueçam. Claro! E agora! A nossa praia! A luta vai adorar isso. Vamos fazer isso primeiro. É, vamos embora. Bom banco é banco, né? Não importa se a cidade é Valentine ou não Se bem que a gente fez uns amigos na cidade Mas depois que o meu nível de maldade foi lá pra baixo Aí acho que não sobrou muito desses amigos lá Ali é a cidade Bom, a estratégia é deixar a mulher aí na frente Ela vai distrair, depois a gente entra e toma geral Com certeza na saída vai ter gente esperando Pra balear a gente Sem barulho, entendi A galera tá olhando com desconfiança Caramba, o tamanho do cavalo ali Eu quero ter também um cavalo de guerra Dá quando eu precisar O banco acho que fica bem aqui no começo Dá uma escovadinha no cavalo Eu preciso alimentar ele também Pronto Tá tranquilo E aí, como é que vai ser o esquema? Opa, calma aí, calma aí que eu não peguei minha arma Calma, eu já vou retornar Ah, por que que eu não... Eu não consigo pegar minha arma, que bom, hein Por que que eu não consigo correr? Ciga a ganga até o banco É o que eu tô tentando fazer até agora Mas esse bicho tá lerdo pra caramba Garota Iludida Pô, eu não peguei minha arma Pô, eu não peguei minha arma Eu fiz o Springfield Ok, nós vamos Ah, espera aí Espera aí Espera aí até que ela tenha um barato Pô, eu não peguei minha arma Eu não peguei uma arma Eu não peguei uma arma Eu não quero ela Eu não quero ela Eu não quero ela Agora Pô, eu não peguei Apenas as mãos Apenas as mãos Pô, eu não peguei Isso é uma roubada Ninguém se mova Pô, eu não peguei Abre a pata do caixa. Eu vou atirar em você. De pressa. Abre logo. Eu disse se acelerar, filho de puta. Eu estou fazendo isso. Esse cara está de brincadeira comigo. E aí? Ah, tem uns cofres aqui. Abre as caixas. É agora. Eu... O manager faz isso. Eu não posso abrir nenhum. Agora o que? Eu vou atirar eles ou atirar eles. Tenha um olho aqui. Eu vou atirar rápido como eu posso. Explodir cofres ou decifrar? Vamos tentar decifrar. Ok, mas você deve ser rápido. Eu vou atirar. Eu vou atirar. Ao girar ele, ele vai desacelerar quando a gente vai perto do número correto. Girei lentamente no sentido horário para decifrar o segundo número. Nossa, demora hein. Terceiro número agora. É só girar. Calma, estou indo. É só girar. Calma, estou indo. Calma, estou indo. É só girar. Três mil. Opa, tem mais um. É um decifrar. Um lá. Um já foi. Um já foi. Dois já foi. Relaxa, relaxa, está tudo nosso. Se eu já peguei três e duzentos. Mais quatro. Eita fé, vamos fazer a festa. Melhor do que explodir. Só não sei se ele ia ser mais rápido. Um já foi. Outro já foi. Outro já foi. Outro já foi. Terceiro cofre. Já estamos com sete quinhentos. Vamos ver quanto consegue nesse. Mais de dez mil já. Quero ver qual vai ser a minha parte nessa brincadeira. Por enquanto. Por enquanto. Não matamos ninguém. Estou ficando bonzinho. Coração mole. Aê. Mais um. Falta o último. Toma mais de quinze mil já. Tomara que não seja que nem o GTA. Que você vai perdendo dinheiro à medida que vai tomando tiro. Caramba. O banco deu 15 pontos pra nós. Tá tranquilo. Tá safo. Não é possível que o Dutch vai querer mais dinheiro depois dessa né. Aê. Pronto. Mais de vinte pontos. Bom. Só tem essa arma aqui. Vai ser essa mesmo. Calma. Quero saquear. Essa grana não vai ficar pra mim mesmo? Não. Tá cercado nada. A gente dá conta. Relaxa. Quatro por enquanto. Estão tranquilos. Estão tranquilos. Se a atingida começa, vocês estão todos mortos. Eu vou. Segue-me. Segue-me. Não atire. Não atirem eles. Eu fiz um erro terrível. Desculpa. Desculpa. Caramba. Já foi dois ao longo de cara. Três. Opa. 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 Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Quem é que tá atirando? Ali. O controle as vezes fica meio esquisito né. E aí. Vambora ou não? Opa. 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 Vamos lá. Seguir. Vamos lá. �マ airline. D´ou barriga. Tata artistaار. Eu tô morrendo, eu tô morrendo, eu tô morrendo. Calma aí, calma aí, calma aí que eu tenho que me escolher. Medicamento. Caramba, eu não consigo me recuperar não. Ah, bom. Eu tô morrendo, eu tô morrendo. Tem que ir para os cavalos! Calma aí, calma aí. Vambora, vambora. Vambora que tem gente demais aqui. Calma aí que agora eu tô com arma de verdade. Procurar do Vuvomor, então eu não gostei disso não. Filho da autoridade com o Bill. Vambora Bill. Você é doido? E aí, para cá, para cá. Vambora, vambora, vambora. Tem mais ali ó. Vai ter mais vindo na frente. Ah, os caras estão indo por cima? Não tô vendo, mas eles vão vir, com certeza. É, tá difícil. Enquanto for só eu matando os caras, fica complicado. Vambora, vambora. Três tiros, velho. O cara caiu. O outro só precisou de um. É, esse novo do banco não foi muito inteligente não. É, esse novo do banco não foi muito inteligente não. É, eles vão se não matar. Ah, fica aí, maluco. Fica aí. Ainda sobraram três e a gente matou uns quinhentos. Vinte mil. Metade é da gangue, dez mil e a outra metade tem que dividir. Acho que é dois mil para cada um. São cinco. Agora é só procurar o vivo e o morto em Valentine. A senhora é Downs. Val, ancha o Downs. Com quanto que eu tô? Quinhentos, cadê a minha grana? Ah, que palha, saltei um banco e não fiquei com nada. Bem cor, hein. Será que eu vou conseguir o dinheiro depois? Ah, que sacanagem. Deixa eu dar uma olhada no mapa. É, ó. A recompensa de dez dólares só, tá tranquilo. Só que eu vou entrar dentro da área e... Bom... Eu tô na área ruim, né, do jogo. No próximo a gente volta, galera. Até lá. Tchau, tchau, tchau.